E a primeira delegacia da mulher, direitos sociais, só vieram em 1981, maquiagem, era coisa de bruxa, batom vermelho, jamais, éramos o tal do sexo frágil, sabe? O preconceito fez parte da minha vida desde o início, chega de padrões de beleza sem sentido, vai ter mulher fazendo como sim.